Sabe, uma coisa, sinto-me muito feliz. Hum, que felicidade. Ah, chefe, está a chorar? Cala, que idiota, não me escuta, choraste, estou só a suar dos olhos. Ah, isso é raro. Que bom, já entregámos os convites aos nossos amigos todos. Hum, estou felicíssimo por toda a gente ter gostado da ideia desta festinha. Tenho certeza que ninguém vai faltar à festa. Vai ser uma grande festa. Vou dar o meu melhor no dia da festa. O meu melhor e o meu pior. Ai, vai ser tão divertido. Claro. Estamos na manhã do grande dia. Na Mansão Sapa anda tudo muito aterefato. Ohhhh. Croc, a preparação dos pratos está a correr bem? Sim, esteja descansado. Ficará tudo pronto antes da hora marcada para a festa começar. Ah, ótimo. A minha decoração também está boa. Agora é só esperar que os convidados cheguem. Ha, ha, ha. Que rica ideia que eu tive. O Sr. Bates também veio à nossa festa, não é verdade, Gaú? Pois, é verdade. Está tudo bem, Rati. Está? Oh, Gaú, foste entregar o convite ao Sr. Bates. Ele veio à festa. Ah, pensei que eras tu que devia levar o convite ao Sr. Bates. Não, tu é que ficaste em levar, não te lembras? Ah, eu? Não. Desculpa, mas não. Não sei onde é que ele está. Onde é que... Aqui está o malvado convite. Bola, se esqueci-me. Isso significa que ele ainda não sabe nada sobre a nossa festa. Desculpa, mas eu estava convencido que o Rati tinha lá ido. E agora o que é que vamos fazer? Eu vou lá, Rati, e entrego o convite pessoalmente. Agora está. Naturalmente não pode vir. Bem, e além disso eu estou convencido que o Sr. Bates não veio à festa. Ele é muito doméstico. Por que dizes isso? O Sr. Bates é muito nosso amigo. Porque o Sr. Bates não gosta de sítios barulhentos, não gosta de ir a banar o capacete, não gosta de discotecas. Tu também achas, Rati? Sim, também acho. Não, não me parece. Quero que o Sr. Bates venha à festa. Vou a correr entregar o convite. Molly! Por favor, tenha cuidado. Que lá se foi o Molly? Ele está mesmo aborrecido. Está muito frio. O vento tornou-se muito churrado. Não. Como combinado, Helena continua a dar preciosas informações sobre Santana. Ainda será muito longe. É estranho. Sr. Bates! Estou em apuros. Não sei o que é de fazer. Está a nevar! Ah, credo! A nevar! É capaz de cair um grande nevar? Ah, mas é melhor não! Se houver muita neve no chão, ninguém poderá vir à festa. Terá que ser adiata. Não pode ser! Agora estou muito mais preocupado com o Molly do que com a festa. Está a nevar muito e o Bosque Selvagem é muito perigoso. O Molly é capaz de se ter perdido. Achas que sim? Vou ver se eu encontro. Não, Rati! Mas, Croc, eu... Ele pode voltar entretanto e tu podes perder-te no bosque. Estou muito preocupado. Estou muito preocupado. Vamos esperar mais um pouco. Sr. Bates! Ah! É o Molly com certeza! Olá, Molly! Olá! És tu, Bully? O que se passa? Não nos vais deixar entrar na tua mansão, Gaúl? Não, Bully. Não é bem isso. É que... O Molly foi a casa do Bates. Ele não vai conseguir encontrá-lo. Nesta altura, a casa do Bates está toda coberta de neve. Vai ser muito difícil encontrá-lo. Oh, não! Eu vou procurá-lo! Eu também! Não, senhor! Está bem, então vamos todos! Sim! Ai, deve estar tão encerradinho na neve, coitado! Tô! 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 É uma mesa, é capaz de pertencer É capaz de pertencer ao Sr. Bates Ele deve estar perto, vou encontrá-lo É aqui, a casa do Sr. Bates Sr. Bates, Sr. Bates Olá Sr. Bates Quem será esta hora, ainda por cima ao meio da hibernação? Abra Sr. Bates, sou eu, Molly Por favor, abra a porta Molly, o que faz aqui no meio de tanta neve? Diz-me Venho convidá-lo para a nossa festa Festa, já percebi Molly, bebe o chá que está muito quentinho E vem à nossa festa, vem? Claro que voou, porque foste muito simpática em me trazer o convite Mas uma vez que neva tanto, não me parece que as crianças da aldeia possam sair É um nevão muito grande Como não se via há muitos anos Sozinhas não consegue ir até à mansão sapo Nós preparámos uma série de coisas boas Mas vamos ficar muito tristes Vejamos, acho que tive uma boa ideia Molly, temos que ir andando rapidamente Molly! Oh Molly! Molly! Se nos consegues ouvir, responde, Mollyzinho Molly! 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 Onde estará o Molly? Mãe, esta hora já deve estar enterradinho na neve Não devem dizer isso, ouviram? Desculpe Molly! Molly! Idiotas, não é altura para choradeiras! Tenho a certeza de que o Molly está vivo! Tem que estar vivo! De qualquer forma, temos que o encontrar! Molly! 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 Olá! Todos! É a voz do Molly! Ah! O que é aquilo? Ah! Ah! O que é aquilo? Parece um parágrafo! Ah! Desculpem se ficaram preocupados! Molly! Estás mesmo bem! O Sr. Bates salvou-me! O Sr. Bates! O que é isso? Há uns tempos tive a brilhante ideia de transformar um arado num limpa-neve para estas ocasiões! Ah! É muito engraçado, Sr. Bates! E agora vamos passar com este limpa-neve por toda a aldeia para fazer umas estradas! Vêem! Assim todos poderão ir à nossa festa! Boa ideia! Que grande amor é que tem o Sr. Bates! Está bem! Agora vamos embora, rapazes! Sim! Que gira! Isto é mesmo bom! Faz o caminho tão direitinho! Que gira! Este é mesmo bom! Faz o caminho tão direitinho! Isto não é nada! É festa! É festa! É festa! É festa! Não é verdade, rapazes? Pois sim, chefinho! Estão tão cansados já! Ah! Esperança! Mais um esforço! Senão a festa começa muito tarde! Vá lá! Ai, ai! Com tanta neve o melhor é desistir! O melhor é não ir à festa! A festa vai ser cancelada! Oh, mãe! Eu não quero batatas! Quero ir à festa! Do Gau! Não! Com esta neve não é possível! Não podes ir! Oh, não! Riu! É a voz do Rati! Olha para isto, Riu! Fizemos a IP-25! Ah! Eu não dizia o Rati! Já podes sair à vontade, Riu! A IP-25 vai até à maçã um sábado! Vejam lá! Não te esqueças! Estamos à tua espera! Eu vou! Até já! Atenção a tudo! Venham à nossa festa! Já podem ver todos à minha festa! À festa do adeus até à primavera! Estão a afastar a neve para fazer uma estrada! Bebbi! Lá! Lá! Rati! Come on! Bebbi! Lá! 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 Vamos, vamos, Sr. Pantos! Encontramos-nos lá! Com o esforço de toda a aldeia, o Rato e os seus amigos fizeram finalmente a festa a que deram o título Adeus Até à Prima Festa. Ai, que lindo bloco, estás atrás? Ai, então, estão todos a gostar? O inferno chegou finalmente à aldeia dos pequeninos mas quando vier a primavera vamos todos encontrar-nos de novo Este inverno vai passar mais depressa Vamos passá-lo todos juntos! Viva! E agora vamos fazer um brinde ao nosso próximo Encontro na Primavera Viva! 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 Logo a seguir vem um grande nevão que cobriu a aldeia dos pequeninos O inverno é uma estação em que a maioria dos animais não pode sair Mas quando a primavera chegar, eles voltarão às suas brincadeiras e aventuras Tchau